O canalha tem a senha que te deixa fraquinha, o canalha tem a senha que te deixa fraquinha. Ai, canalha, eu tô fraquinha. Pra você sentar naquele banco. Seu filho vai nascer. É daí. Quarenta reais, mas é problema inteiro. Foi quanto? Quarenta. Ai, senhora, sentado pra botar esse corpo. Ganhei carqueira, ganhei carqueira, ganhei esse papel. Mãe, Marisa Letícia saindo, ai mãe. Mãe, é? Marisa Letícia. Passe pra dentro. Passe. Sem vergonha. Cadê Mário Márcio, hein? Cadê Mário Márcio? Mário Márcio. Mário Márcio. Marido? Mário Márcio. O gato. Cadê? O gato, tá aí. Tá aí, hein? Quem é que você tá aqui? Não sei, Marisa Letícia ia saindo. Mário Márcio! Mário 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 Márcio! Mário Márcio! Vem cá! Já se mandou. Ô Márcio! Quem mandou você passar, Mário Márcio? Ô Carlos me chamando! Passa por aqui, Mário Márcio. Passa por aqui, Mário Márcio. Tá sujo, cara. Tem que comprar esses gatos pra dar banho. Tô mansinho dele. Ele é mansinho mesmo. Tá bonito, dá banho. Vem, dá banho. Esse é um gato mansinho, grandão. Mamãe, não bote Mário Márcio desse jeito. Mamãe, Mário Márcio detesta. O canalha tem a senha que te deixa fraquinha. O canalha tem a senha que te deixa fraquinha. Ai, canalha, eu tô fraquinha. Mãe. Mãe, querida. Perdi a viagem, Cicinda. Perdi a viagem. Vai chupar. A senhora sabe quanto tempo eu não chupo um peito? Nunca. A senhora sabe quanto tempo eu não chupo um peito? Você não sabe não. Mundo emprego. Você tá chupando de mamãe aí. Toda vez que ela passa, ele dá um briscão nela aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá na onda. Ele não faz nem a pau com a cara dela. Chupa. Mamãe. Mamãe. Mãe. Olha, pai. Mãe. Mãe, ele não gosta da senhora. Olha. Chupa. Pra ele dar um burro no seu olho daqui pra ali, viu? Vem. Olha. Olha como atenta. Ele não vai subir, não, brother. Ele não... Olha. Venha. Chupa. Olha. Ela quer que ele ame. Ela força. Ele gosta de mim. Vai piscar. Não. Ele brisca a senhora que é ousada com ele. Ele... Ó. Comigo ele vem. É porque ele gosta de homem. É, não. Porque você é ousada mexe com ele. Ele gosta de homem. Ela não sabe, não, brinhar com ele, não. Eu... Não gosto, não. De você viajar nas carreiras sem me dizer nada. Mãe, eu vou viajar. Eu vou pra Maceió. Bença. Eu mando você ir com Deus. Eu tenho pena de você. Você viaja nas carreiras. Me dá bença, rapaz. Não sei quem me dá um abraço. Dizer. Mamãe, eu vou viajar. Vou pra Maceió. Pra Maceió. Pra Maceió. Me dá bença. Eu dou um abraço. Um beijo. Eu liou. Mas eu chorei. Agarrei no sono. Minha tarde toda. Não faça isso não, viu? Meu Deus. Mas eu já voltei, pequena pome. Eu gosto muito de você, caro. Você é filho aqui, ó. Coração. Viu? Faça não, caro. Mulher, mas eu vou e venho. Gente, vocês acreditam que eu recebi o convite pra ir pro Rock in Rio no dia do Justin Bieber? Justin Bieber? Não vou conseguir ir, porque eu tô focado demais nesse curso. Mas se eu for, vai quebrar um... Acho que ganha muito.